Música Como segura o jogador Aquila, tocando na frente, bola chega no pivô e o giri é batido aqui, golaço! Gol! De boca! Gol do Tubarão! Gol! Carlão, com ela, toca, Vandinho, passe pra dentro, Vini Escola sem goleiro! Gol! Da Soeva! Gol! Foram envolvidos no movimento de ataque da equipe do Minas ali, chegou a bola no fundo, Gol! Olha o gol! Guilherme! Gol! Gol do Minas! Chegada! Gol do Atlântico! Para abrir 3 a 0 no placar, perdeu a bola o Santo André, roubada de bala e o taque de calcanhar, lindo, 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 lindo! Suelton! Poderia ser computado o quinto gol pra ele na competição, Índia! Olha mais uma vez! Gol! É do Marreco! Ganhoto!